Embalado pela classificação histórica nas oitavas de final, o Minas foi novamente o grande vencedor do gol Sala Pro. Pelo jogo de ida das quartas de finais, os garotos do Minas receberam o Atlântico e não decepcionaram. O dono do jogo desta vez foi o jovem Maia, de apenas 19 anos. Igor cobrou o escanteio e achou o camisa 7 que fez isso aí ó, um foguetasso! Olha o chute de fora, golaço! Três gols na noite para o garoto do Minas e o primeiro lugar no gol Sala Pro da LNF.